Olá, criador! Sou Carlos Alexandre aqui do Canário Qualitar. Como sempre, é uma honra ter você aqui acompanhando o meu trabalho. Hoje vou separar alguns canários ágata, vermelho intenso e nevado. Vou separar também alguns que são marfim intenso e nevado, ok? Você que está acompanhando já os meus vídeos aqui no canal, você já deve ter visto que eu já separei as fêmeas. O que a gente faz primeiro? Primeiro a gente separa as fêmeas, né? Lógico, tem os pássaros que são de competição, que a gente fica de olho neles, né? Eles têm um cuidado à parte. E tem os pássaros, que são os pássaros de plantel, os pássaros que vão permanecer para reproduzir, para dar sequência do trabalho que a gente faz. Então hoje eu vou estar separando aqui os filhotes que são portadores da mutação elma, ok? Todos esses filhotes que eu vou trabalhar aqui hoje são portadores da mutação elma. Lembrando que as fêmeas, como eu já gravei em vídeos anteriores, elas já estão lá dentro no criatório, já no local lá onde elas vão reproduzir, para já se ambientar lá. Uma ou outra lá, que eu separei algumas fêmeas lá, uma ou outra que começa a cantar lá, eu falei, opa, errei, né? Isso aí não é uma fêmea não, é um machinho. Aí eu trago para cá, vou falar sobre isso aqui para você também, tá joia? E aí enquanto eu vou separando os pássaros aqui, já dá o seu like aí, clica em curtir, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações. E me segue também lá no Instagram, arroba Canario Qualitar. O vídeo está muito instrutivo, então eu preciso que você preste bastante atenção, porque eu vou te mostrando aqui, eu vou fazendo, eu fiz questão de te mostrar na prática aqui através desse vídeo, tá bom? Então é o seguinte, eu separei lá as fêmeas, então no caso das fêmeas que são puros, já da mutação elmo, eu vou usar os machos que são portadores, que são esses pássaros aqui, ok? Ali tem os cobrezinhos, mas aqui tem ágata. Nas fêmeas que eu separei lá, que são as fêmeas portadoras, que são irmãs desses filhotes aqui, essas fêmeas eu vou usar os puros, né? Tem puro ali, daqui a pouco eu vou pegar a gaiola ali para mostrar para você também. Mas eu quero que você entenda o seguinte, o que eu vou fazer aqui primeiro? O que a gente faz sempre que a gente quer melhorar o plantel da gente? A gente trabalha com melhoramento genético, aqui a parte de fora está na parte de fora, que é onde eu deixo os pássaros para tomar um sol. Então é o seguinte, eu vou sempre separar aquilo que é melhor para mim. Sempre o que é melhor, os melhores filhotes que nascem aqui, eles ficam sempre para a minha criação. Por quê? Porque fazendo assim, ano após ano eu consigo evoluir. Não adianta nada eu vender os meus melhores pássaros, ficar com meus pássaros inferiores, porque assim eu não consigo evoluir na mesma velocidade que aquelas pessoas que estarão comprando os meus pássaros, elas vão evoluir. Então a gente sempre faz isso, sempre os melhores pássaros, fica com a gente. A casa achando, mas aí você vai vender um pássaro que, quando você vai disponibilizar um pássaro, você disponibiliza um pássaro que é inferior? Lembra o seguinte, como eu faço esse melhoramento todo ano, sempre eu fico com os melhores pássaros, o que acontece? Todo ano eu tenho pássaros ainda melhores para poder disponibilizar. Então vamos observar aqui. Aqui tem intenso, aqui tem nevado, tem intenso aqui no meio aqui, mas daqui eu vou separar os nevados, da categoria nevado. Então aqui tem ágata vermelho intenso, portador da mutação elmo, ágata vermelho nevado, portador da mutação elmo, e lá tem marfim. O que eu vou fazer? Eu vou separar 5 intenso, 5 nevado, na verdade eu quero usar 3 intenso e 3 nevado. Dentro do que eu pensei ali, eu quero ter 3 intenso e 3 nevado para poder usar no período de reprodução, mas eu preciso de ter sempre um escape. Vamos pensar que um machuca a patinha, um venha a morrer. Eu preciso sempre manter dentro do meu criatório o que a gente chama de reserva. Um pássaro que se acontecer alguma coisa com o outro, tem um machinho que não vai encher ovo. Se um não encher ovo, eu tenho ali um reserva para poder colocar no lugar dele. Então a gente sempre pensa dessa maneira. O que eu vou separar os intenso aqui primeiro? O que eu vou fazer primeiro? Eu vou olhar aqui algum pássaro que pode estar emboladinho, aqui ele está mais ou menos na altura dos meus olhos, então eu vou olhar aqui. Tem algum pássaro que está emboladinho? Tem algum pássaro que não está muito legal, não está tão ativo? Tem algum pássaro que está com algum feridinho nos pés? Tem algum pássaro que não passou bem pela muda? Eu vou olhar tudo isso aqui primeiro. Então aqui eu já vou separar aqui alguns que eu já estou vendo aqui, que não estão muito bem, assim, em relação aos outros, estão... Deixa eu olhar o pézinho deles aqui, ver se tem algum machucadinho no pé, alguma coisinha nos dedinhos, procurando algum defeitinho, alguma coisinha que não me interessa, um pássaro que não... Poxa, se eu tenho essa quantidade aqui, para que eu vou ficar com pássaro meia boca aqui? E aí é o seguinte, por causa do Achei, por que você não fica com todos? E... Você não fica com todos para poder trabalhar dentro do seu plantel? Para qual a necessidade de eu ficar com todos eles, se eu posso separar só os melhores? Porque se eu uso todos eles, o que acontece? Dá para eu usar todos eles, montar casal usando todos eles. Mas o que vai acontecer? Vai ter um que é inferior, que eu vou estar usando ele. Então é melhor eu pegar um que é melhor, que é o melhor, e usar em uma quantidade maior de fêmeas, assim eu consigo evoluir mais rápido. Esse aqui é um filhotinho mais novinho, está meio emboladinho aqui, então não vou usar ele. Beleza, aqui no caso são esses três mesmo. Tem um ali que é bastante oxidado. E é um pássaro que não é tão interessante para mim, um pássaro que é mais envolto, então não é tão interessante para mim. Agora o que eu fiz aqui? Eu quero que você entenda o seguinte, primeiro eu coloquei mais ou menos na altura dos meus olhos, para eu ver ali a condição dele, o pezinho, se está bacana, para ver se ele não está emboladinho, se tem algum passarinho. Então aqueles três ali não me interessaram por causa disso. E aí agora eu preciso olhar esses pássaros de cima, eu preciso olhar eles de cima para baixo. Por quê? Porque eu preciso ver as características dele, eu preciso ver o desenho dele. Quer ver? Deixa eu pegar um aqui, para mostrar para vocês. Aqui é o ágata. Eu vou pegar aqui, vou pegar uma feminha, que aí fica mais fácil para você ter uma percepção. Eu vou mostrar ali, são pássaros que são portadores da mutação. Então, aqui eu vou pegar uma feminha, vou mostrar para você uma feminha, aí você vai ter uma noção melhor da característica do ágata. Olha aqui, essa aqui é uma feminha excepcional, é uma feminha muito boa. Então, aqui olha. Olha o desenho do ágata. Como que o desenho do ágata é? O desenho do ágata é fino e entrecortado, está vendo? Olha o desenho do ágata, é fino e entrecortado. Então eu preciso que esse desenho seja bem escuro. Eu vou pegar o elmo ali para mostrar para você. Eu preciso que esse desenho seja bem escuro, que ele seja fininho, que ele seja entrecortado. Assim como essa feminha. Essa feminha é uma feminha muito boa. Deixa eu aproximar aqui para você ver. Olha que legal. Bacana, né? Para você ver que legal. Esse é o desenho, então, que eu procuro nesses pássaros. Só que existe um detalhe. Quando eu jogo isso lá para o elmo, é quando eu estou trabalhando no elmo, o que acontece? Eu, no caso da mutação, a gente perde um pouquinho da tonalidade desse negro. Eu tenho que tomar cuidado para não perder muito na largura do desenho. Então eu preciso meio que dosar. Não adianta muito. Deixa eu pegar aqui o machinho. elmo. Aqui são dois filhotes que nasceram aqui e já são da mutação elmo. São filhotes que podem competir esse ano. Então, se a gente pensa que aqui eles já estão com o desenho bem próximo daquilo que a gente precisa. Eu preciso afinar um pouco mais esse desenho. Tentar afinar e não perder essa tonalidade mais escura, tá bom? Mas aí é o seguinte. Você imagina, se eu tenho uma feminha lá que tem a estria já fininha demais. A estria dela é bem fininha. Ela já começou até a perder a tonalidade da melanina dela ali na estria. Então, se eu pegar um machinho que tem a estria muito fininha, que não tenha a tonalidade dela ali, que ela já está perdendo dessa tonalidade mais escura, o que vai acontecer? Vai acabar tendendo mais para o marrom. Vai acabar perdendo demais. Vai clarear demais aquele desenho. Então, eu vou perder, ok? Em vez de eu evoluir, não. Eu vou andar para trás. Então, eu preciso meio que dosar aqui. Então, eu olho aqui de cima para ver, poxa, qual que tem o desenho mais escuro? Qual que tem o desenho mais escuro aqui dentro das características que eu preciso? Qual que tem o desenho mais escuro aqui? Pô, esse que tem o desenho mais escuro. Como que é esse desenho? Ele é fino e entrecortado ou não? Ele está largo e contínuo. Porque largo e contínuo é lá no cobre. Lá no cobre, eu quero que ele tenha esse desenho mais largo e mais contínuo. Essa estria mais larga e mais contínua. Aqui, não. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou separar aqui aqueles pássaros que são mais próximos do padrão que eu preciso. E aí, lembra que eu não estou pensando exclusivamente na competição. Eu não estou separando um pássaro aqui para competir. Eu estou separando um pássaro aqui para poder montar casal com aquilo que eu tenho lá dentro. Então, a gente precisa entender muito bem o que a gente tem. No plantel. Então, eu estou pensando aqui dentro das características das fêmeas que eu tenho. Beleza? Então, dentro das características das fêmeas que eu tenho, vou olhar aqui e vou procurar os pássaros que mais me interessam. Ok? Já achei um aqui que é bem legal. Vou mostrar para vocês. Acabeçoado? Quando a gente está separando os pássaros para competição, o que a gente faz? A gente individualiza eles, coloca cada um na gaiola para a gente poder olhar pássaro por pássaro. Aqui eu estou separando pássaros para reprodução, pássaros que eu vou usar aqui na reprodução. Então, como eu quero mostrar isso para vocês, eu não tive esse cuidado de colocar nas gaiolinhas, não. Você já tem essa noção de fazer direto da voadeira aqui, tá bom? Aqui, deixa eu mostrar para você. Você vai ver que ele tem um desenho... Vou pegar um pouco, vai ser mais fácil mostrar para vocês. Esse pássaro aqui, esse aqui, como eu vou ficar, eu já vou deixar ele aqui. Olha aqui para você ver. Aqui eu posso escolher um pássaro um pouco mais escuro, tá bom? Um pássaro um pouquinho mais envolto, porque quando ele for lá para a mutação, a mutação faz ele perder essa envoltura. Então, para não perder demais, eu consigo trabalhar aqui, tá já? Então, esse pássaro aqui, esse aqui vai voltar, que eu peguei ele errado. Esse aqui é muito claro e não vai, deixa eu botar ele aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar dois, tem um outro aqui, ó. Vamos. Estou pegando dois que tem um desenho mais fino. Vou pegar dois aqui deles que tem um desenho mais fino. E aí, vocês estão reparando que, assim, eu não estou separando o passarinho que está cantando mais. A ideia não é essa. A ideia é separar dentro daquele padrão que eu preciso, que eu preciso para poder trabalhar os meus pássaros. Se você tiver alguma dificuldade, e eu estou pensando aqui, eu estou tentando pegar uns passarinhos maiores aqui também, tá? Eu estou pensando nisso aqui também. Porque, vocês já viram, né? O zilmo que eu tenho? Eles são pequenos. Então, eu quero aumentar um pouco o tamanho deles também. Então, eu estou pensando nisso aqui também. Tem um outro ali que é bem grande, mas ele não está tão interessante. Esse passarinho aqui me agrada. Se você tiver dificuldade para enxergar essa tonalidade mais escura no desenho dele aqui, nas estrias, olha na ponta da asa, na ponta da cauda, você vai conseguir observar melhor os pássaros. E aqui, o seguinte, o que eu estou olhando aqui? Eu já estou olhando os pássaros que são... Já soprei a barriguinha. Por que eu estou vendo ali na hora que ela sopra a barriguinha? Se o pássaro está saudável, né? Está com a barriguinha bonita. Por quê? É o passarinho que vai ficar aqui para reproduzir. Então, tem que ser a pérola do plantel, né? Tem que ser coisa boa. Aqui tem um passarinho que está com um desenho legal, mas eu tenho um passarinho ali com... Tem um passarinho ali que ele é muito escuro, a estria dele está grossa. E eu vou ficar com ele, tá vendo? Esse aqui tem a estria, mas o desenho é mais fino. Tem um outro ali que eu vou ficar com ele, porque ele é mais escuro. Então, eu vou fazer um teste com ele. Apesar dele ser pequeno, mas eu vou fazer um teste com ele. Aqui eu já olho se o passarinho está com... Com a barriguinha ruim, né? Se o passarinho está chiando. Isso aí eu já olho aqui de uma vez. Vou ver se... Apesar que tem um aqui que eu vou... Tem um aqui que eu acho que eu vou pegar ele. Ele é grandão. É esse aqui mesmo. Eu vou pegar ele. Tem um outro intenso ali que eu vou pegar ele. Aí, no caso, esses pássaros aqui são pássaros que eu vou disponibilizar. Ok? São pássaros que não tem necessidade de eu ficar com eles, porque eu não vou utilizar. Eu tenho dois intenso aqui. Esse pássaro aqui, ele é bem grande, então eu vou usar ele. Olha para vocês terem uma noção. Eu estou usando apenas 5 gramas de corante. Ele está um pouco mais atrasado na mura, então eu tenho os carros fechados ainda. Mas olha, eu estou usando 5 gramas de carofil só para cada quilo de farinhada. E olha como que os bichos estão ficando vermelhos, está vendo? Então aqui eu separei 5 intenso. Então tem ali os 5 intenso, que são os 5 análises que eu vou permanecer aqui para eu usar quando eu for fazer os acasalamentos. Agora eu vou pegar aqui 5 nevados. Já vou separar aqui, já vou jogar para um lado aqui aqueles que eu não tenho muito interesse em ficar. Eu peguei aqui assim, até porque eu achei que fosse fêmea. É um passarinho tão diferente que é fêmea. Aí você pode falar assim, pô qualitar, mas você mostrando assim, você queima seu filme. Não, você está mostrando para a gente que um passarinho que você vai disponibilizar, ele é inferior do que aqueles que você está ficando no plantel. Mas gente, o que eu quero, a minha intenção, é que você entenda o que é feito, o que a gente faz dentro do criatório. Esse aqui eu já mostrei no Instagram, eu não colori o direito. Olha lá. Eu quero que você entenda justamente isso, o que a gente faz. Porque se você fizer isso aí, o que vai acontecer daqui 3 anos, mesmo um passarinho que não é tão interessante para você, é interessante para aquela pessoa que está começando na criação. Deixa eu correr aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Olha, tem um passarinho que é muito pequeno, então esse não vai levar aqui. Lembra que, como eu falei, meus zelos são menorzinhos. Então eu quero um passarinho maior para poder aumentar o tamanho dos cilhotes. eu quero aumentar a fórmula, eu quero melhorar a plumagem dos meus pássaros. Então aqui, tem um passarinho aqui que é legal. Eu olhei aqui. Não, esse passarinho não é agradou, não. Já tem um passarinho aqui que é bacana. Desculpa, está de costa para você, mas eu quero dar uma adiantada aqui. Peguei, já olhei. Barriguinha está jóia. Vem para cá, um levado. E aí eu estou olhando muito questões de categoria também, se o nevadismo dele é bom, se o nevadismo desses pássaros é bom, ok? Aqui você já olha a barriguinha do passarinho, se a barriguinha dele está bacana. Se é um passarinho que é interessante permanecer no plantel, você vai conseguir evoluir. Você tem que olhar para o passarinho e falar assim, pô, esse passarinho vai ajudar o meu plantel a evoluir? Se ele for ajudar, ele fica. Se ele não for ajudar, se você já tiver pássaros melhores que ele, não adianta ele ficar no plantel, não é verdade? Não, não me agradou. Porque a minha régua, aí você fala assim, pô, qualitar, mas está sendo exigente e tal, estou vendo que tem um passarinho bom aí que você não está ficando com ele. A minha régua, ela é lá em cima, né? Eu tenho que ser bem exigente aqui na hora de separar os pássaros, porque senão eu não consigo evoluir. Se eu não evoluir, eu não chego onde eu quero. Deixa eu ver desses dois aqui. Abrando dois ali. Esse aqui tem um desenho mais escuro. O passarinho não me agradou, não. Aí aqui eu já tento olhar, defeito de plumagem, se tem algum defeito no bico, se tem algum defeito no pezinho. Eu já vou aqui, eu já vou dando um jeito de descartar, ok? É como se eu fosse pegar, visualmente falando, só os pássaros melhores mesmo, os pássaros mais próximos da perfeição. Está vendo o nevadinho? Então, beleza. Deu dez aqui. Nove. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Vou separar mais um. Ah, tem um aqui, cadê? Tem um aqui embaixo. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês. Outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte. Beleza, dez. Aí eu vou separar ali mais seis, três intensos e três nevados ali do que é marfim, para que eu vou fazer marfim também. Aí uma coisa que eu queria falar com você. Eu separo, esses aqui são aqueles pássaros que ficaram separados aqui como macho. Eu deixei na época que eu estava separando as fêmeas, eu deixei como macho. Então, eles são melhores do que aqueles machos que vão aparecendo lá dentro do criatório. Porque lá no meio do criatório, você lembra quando eu estava separando as fêmeas, que eu falei assim, ó, aqui no meio pode ter alguma fêmea, algum macho. E aí o seguinte, como lá, aqueles pássaros lá, eu nem pego eles para mim. O que eu achar de macho lá no meio das fêmeas, eu não fico com eles. Por quê? Lembra que eu já falei com você que o macho tende a ser mais bonito do que a fêmea, né? Na natureza, geralmente os machos são mais bonitos do que a fêmea, porque ele que vai garantir a fêmea, ele que tem que conquistar a fêmea e tal. Então, com raríssimas exceções, né? Mas o que que acontece lá? Lá tem um machinho, se aparecer, os machinhos que estão aparecendo lá no meio das fêmeas, são machos que, eles eram inferiores a esses aqui, porque eu confundi eles com fêmeas, com a característica da fêmea. Então, esses machinhos que eu vou tirando lá, eu já vou colocando eles em gaiolas para eu disponibilizar, porque são inferiores àqueles que eu preciso ficar. São pássaros bons, são pássaros bonitos, mas são inferiores aos que eu preciso ficar aqui para poder evoluir, que são os melhores, né? A peça-chave aqui do meu plantel mesmo, beleza? Eu vou, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou terminar isso aqui. Coloca aqui nos comentários, se você gosta desse tipo de vídeo, se você achou interessante aqui a maneira, as dicas que eu passei para vocês aqui na hora de selecionar os passos que vão permanecer aqui no plantel. Coloca aí nos comentários aí, para a gente poder conversar um pouquinho. Dá o seu like aí, clica em curtir. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho para receber as notificações. E me segue lá no Instagram também, arroba Canario Qualitar. Eu vou mostrar, eu vou separar ali, vou fazer um outro vídeo mostrando ali os marfim também. Tem até um filhotão cantando lá. E aí a gente continua falando sobre isso aqui, tá? Já ia no próximo vídeo. Vou ficando por aqui, um forte abraço. Fica, adeus.